Na aventura de hoje o Homem-Aranha vai abrir containers secretos dele mesmo Isso vai ser super divertido, afinal acho a pia muito boa Bora ver o vídeo Ah, pelo que eu estou checando aqui Ah, tá faltando um container ali Ah, temos que receber os containers secretos do Homem-Aranha que está chegando Ah, aquele navio é muito grande para pousar no nosso pier Ah, deixa eu ver Ah, eu já sei, vou botar todos os navios daquele lado da doca Porque esse lado da doca é muito... Ai, pronto, eu sou meio diferenciado Eu vou voar e agora eu vou fazer assim Ao infinito e ao container Galera, o Buzz Lightyear está trabalhando na empresa que faz a entrega de containers da China Exatamente, isso vai ser super incrível Porque hoje eu fiquei sabendo que nós vamos abrir, fazer um unboxing, isso mesmo De containers secretos do Spider-Man Exatamente, o Homem-Aranha Então fique no vídeo até o fim para conferir essa história Ai, ai, que dia lindo, eu amo essa cidade Alguma coisa interessante lá dentro e ele vai adorar essa ideia Eu acho que eu vou lá Não, eu vou ligar para ele, bem melhor, quer ver? Eu vou ligar agora Ai, espero que ele me atenda Alô, 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 oi Gwen Oi, onde você está? Então, eu estou aqui em casa, o Bebê-Aranha acabou cagando pelo sofá todo O quê? No meu sofá? É, o sofá novo de pele de cobra, mas eu já limpei Olha só, deixa esse garoto aí, eu quero ver você Ai, minha linda, eu também estou com saudade Quer saber, eu estou indo aí e daí eu já consigo ver o que você tem que me mostrar Ah, você falou bagulho de, é, container? Ah, como é que você me ouviu? Que estranho Então, é, eu estava te ouvindo Você colocou, você está me espionando, é isso? Então, olha no telhado, atrás de você É, eu estou aqui Não, não, eu acredito, você estava espionando, você não conseguiu em mim Ah, na verdade eu confio, eu só agilizei o processo Calma, amor, olha, eu só agilizei o processo e resolvi te encontrar antes do combinado Ah, olha só, então esquece Eu estava vendo uns containers que tem logo ali e a gente poderia abrir, né? Ah, com certeza, a gente poderia muito bem abrir aqueles containers ali Mas... Mais nada, eu acho que deve ter muito dinheiro lá Não, não tem dinheiro, eu fiquei sabendo que eles são os containers secretos do Homem-Aranha Então, a gente vai poder encontrar vários Homens-Aranhas diferentes de vários Aranha-versos Sério isso? Olha aquele cara ali Quem é aquele cara ali? Vem, 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 vem Vamos tentar pegar ele Ai, pega, 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 pega Ladrão é ladrão, pega ele Aí, senhor, volta aqui, maluco Pega Ei, 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 ei Pss, 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 pss Aranha O quê? Homem-Aranha, você derrubou o Buzz Latir Au, au Buzz Latir? Como você está, Buzz Latir? Eu estou procurando os containers do Homem-Aranha que vieram diretamente da shopping Caramba, que legal, eu adoro a shopping Shopping Tá, então você sabe onde eles estão? Porque eu também estou curioso para ver o que vai vir dentro Ai, eu não sei onde estão os containers do Homem-Aranha da shopping Na verdade, eu sei sim Então fala Ai, eu vou levar vocês até lá, pode ser? Pode, pode sim, senhor Buzz Ai, eu sempre quis conhecer o... Uou, que legal Olha aí, no ônibus do Buzz Vamos subir, Buzz Mas a passagem do ônibus, você tem que dar uma pegadinha no nariz do Buzz Aqui Uou, nossa, que ônibus legal Agora nós vamos diretamente para os containers do Homem-Aranha Caramba, seu Buzz, você é muito legal Vai ser incrível nós chegamos... Oxi, seu Buzz Onde nós estamos indo? Ai, 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 ai Estamos indo direto para o Alabama Uhul Os containers ficam no Alabama? Eu achei que a gente já estava na central da Shopee Não, é porque eles mudaram Sabe para onde elas foram? Ah Aqui, ó Uou, uou, uou Esse seu carro voa, senhor Ele é que nem eu, ele voa Agora a gente vai dar a viradinha mestra Ai, ai, ai Uou Eu estou muito bom Agora está aqui, senhor Vamos, olha o seu antor Nossa, mas que maneiro É esses quatro que nós iremos abrir Nós não temos o BH É, nós não temos o BH Mas aqui é o Homem-Aranha Caramba, nós vamos abrir esses containers secretos Então vamos lá Eu vou pegar aqui e eu já vou abrir o primeiro Aqui, ok Uou Nossa Olha o primeiro Homem-Aranha Caraca, qual que é esse? Eu não lembro desse Esse é o Power Ranger Power Ranger? Não, seu Buzz Esse é o Homem-Aranha das Trevas É mesmo Ele tem uma aranha nas costas Espera, eu vou matar ela Não, ai meu Deus Não, tadinho Eu matei a aranha nas costas dele Mas, seu desgraçado Toma aqui, otário Sai daí, mulher Tá, legal E aí? Vamos abrir mais Vamos abrir mais Tá pronto, melhor Vamos Abre aí Abre aí, amor Abre Eu vou abrir esse aqui Abre aí Olha o barulho de coisa abrindo Aí, vai, vai, vai Vai, Buzz Aqui Quem será que vai sair desse? Deve sair um bem grande Caraca, moleque Olha esse É o Homem-Aranha Príncipe da Pérsia Vagabundo Aqui em Petrópolis tem um príncipe Muito merda Não faz nada Só pega imposto da gente Por isso que eu odeio príncipe Agora a gente vai ter que dar um jeitinho De subir em mim Ou subir em você Pra poder pegar Abri o container E deixa em cima Ah, eu consegui escalar aqui, ó Você sabe o que tá escrito ali? O que tá escrito ali? Naquele container É do porco, isso eu acho Como que é o nome dele? É... Deixa eu ver B, M, Z Aqui, vou abrir 3, 2, 1 E play Uou, uou Caraca, esse é o Homem-Aranha Das garrinhas de diamante Olha, ele tá virando pra parede ali É que ele não gosta de olhar pra gente ver Por isso que não... Aí, eu adorei esse Buzz Ele nunca tinha aparecido no canal Tá, olha só Vamos fazer o seguinte, Buzz Eu vou dar um presentinho pra ele Sai daí, Gwen Corre Corre, corre, corre Corre, Gwen, bensinho Desculpa É que eu tava dando um beijo nele Sua filha da mãe Ela trouxe a ciumento Para com isso, mulher Oi Hoje eu recebi uma ligação da Tim Da Tim? Da Claro Não Hoje eu liguei pra Oi E daí o nome do robôzinho deles é Eduardo Eu falei com a atendente Daí ela falou assim Ah, a próxima vez a ligação cair Você clica o 7 Daí eu falei Mas o Eduardo não falou algo Daí ela me falou assim Ah, o Eduardo às vezes não fala Daí eu falei Nossa, esse Eduardo é um danadinho Ela rapidinho Ai, ai Muito obrigado Eu achei muito incrível esses containers Falta um Falta um Oxi, achei que tinha acabado já, ué Agora vai ser o mais master de todos Quer ver? Deixa eu abrir isso aqui então Vamos lá Aqui 3, 2, 1 Chimbala e chimbalei Contender a Bey Uou É o seu pirário Ai, eu vou embora Que isso, filho A sua mãe te chutou Deve ter sido porque você cagou no sofá dela Galera Essa aventura foi super incrível Eu adorei brincar com o Buzz Lightinha Até a próxima E tchau